Gravidez e vitamina D. O que isso tem a ver? Tem muito a ver. A maioria das pessoas tem insuficiência e deficiência de vitamina D. Todo mundo sabe disso. Pelo menos deveria saber. A vitamina D é a vitamina do sol. Você tem que tomar sol para você ter vitamina D. A maioria das pessoas que eu já vi exame de 25 hidróxido D, que é o exame da vitamina D, elas têm vitamina D baixo. A maioria delas abaixo de 20 nanogramas, que é considerado um nível baixo já nos Estados Unidos. No Brasil o pessoal não está muito se importando com isso. Agora você imagina uma mulher grávida que o embrião está crescendo dentro do útero e não tem vitamina D em quantidades adequadas para suprir as necessidades desse bebê. Ele precisa dessa vitamina. A vitamina D é responsável pela manutenção e pelo trabalho certinho de mais de 2 mil genes. Ou seja, mais de 2 mil genes precisa da vitamina D para eles poderem trabalhar adequadamente. É o que a gente chama de turn and off do gene. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Ele está se expressando ou ele não está se expressando adequadamente. Um gene, ele fabrica proteína. Independente da proteína que esses genes eles têm o código para a fabricação dessas proteínas, ele vai ter prejuízo. E quando eu falo de genes, pessoal, genes, os nossos genes, o genoma descobriu que a gente tem 23 mil genes, o ser humano. Achavam que o ser humano ia ter genes, muitos, mas muitos milhares de genes. E acharam 23 mil genes é o código genético do ser humano. Existem plantas que têm o mesmo tanto de gene que a gente. Existem seres antiguíssimos na humanidade, seres vivos, unicelulares, que têm quase o mesmo tanto de genes que a gente tem. Aí você me diz o seguinte, peraí, 2 mil genes e vitamina D. E a gente tem 23 mil. Então quase 10% dos nossos genes depende da vitamina D para trabalhar a beleza. Sim, é isso mesmo. E aí pensa no embrião que está se formando dentro do útero, se ele não adquire a quantidade certa de vitamina D. Todos esses genes desse bebê vão, digamos que, ter dificuldade com matéria-prima para trabalhar, para formar as proteínas do bebê. E aí os pesquisadores já têm descoberto que muitas das doenças crônicas degenerativas que estão acontecendo na atualidade é por causa de deficiência ou insuficiência de vitamina D. E aí dá para você entender. Cita alguma dessas doenças, Pedro. Déficit de atenção e hiperatividade, autismo, demência, problemas crônicos de asma, eczema. As doenças crônicas que a gente conhece popularmente no nosso século. Existem crianças que nascem suscetíveis a essas doenças, ou seja, digamos que elas estão mais fraquinhas, franzinas, do que no passado. Será que não seria então a deficiência da vitamina D que poderia ter causado essa coisa? Sim, poderia. E muitos pesquisadores já estão descobrindo isso. Na maioria dos casos, é deficiência nutricional que começou lá na mãe. E a criança, tipo assim, não é que ela herdou essa coisa. É porque faltou uma matéria-prima para as necessidades básicas. Por exemplo, vitamina A, a gente já se sabe, vitamina B9, a gente já se sabe que se houver uma quantidade muito mínima desses nutrientes na mãe, a criança, ela vai nascer com certos problemas relacionados a isso. Então não é de se esconder e de se admirar que isso vem acontecendo. E nas últimas décadas doenças, isso tem aumentado demais essas doenças que eu falei e mais algumas. Então, a nutrição é muito importante. A nutrição, ela é muito importante. Saber usar a natureza para trazer saúde para você e para a sua posteridade. E muito propício. Por isso que a gente está falando aqui do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Um curso profissionalizante que vai dar a você mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria-da-saúde-brasil, brasil.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasil.com.br.